Essa teoria é incrível, tem um irmão no circo e tem um vilão Eu quero te falar do que eu ando pensando Penso em tanta coisa, mas depois esqueço Lembro e corro pra escrever, depois desisto Eu sei que não faz sentido, mas me entenda amigo Sou apenas uma menina perdida No circo digital sou uma, sou uma Sou uma Eu não sei se sou palhaço ou boba da corte Só sei que não sei o que estou fazendo Só sei, não sei o que estou fazendo Tenha pena de mim, escute o que eu tenho para falar Queria sentir paz, mas encontrei a solidão Queria sentir paz, mas encontrei a solidão O circo é uma ilusão A vida é uma ilusão Estou perdendo a sanidade, mas vou te dar uma pista Kinger era um programador do circo Que perdeu o controle, agora tenta sair sem saber Kaufman era um palhaço, eu sou uma palhaça Entrei e enlouqueceu, será que somos irmãos? Tenha pena de mim, escute o que eu tenho para falar Queria sentir paz, mas encontrei a solidão Tenha pena de mim, escute o que eu tenho para falar Queria sentir paz, mas encontrei a solidão Queria sentir paz, mas encontrei a solidão Queria sentir paz, mas encontrei a solidão